Fala, violeiros! Marlon Christian, professor de viola, na aula de hoje a gente aprendeu o canoeiro, uma versão do Zé Carreira e Carreirinha, que é bem legal de tocar, é bem facinha, muito fácil, mas é um cururu, que é dois acordes, é um lá com sétimo e um ré, e um solo bacana pra gente treinar um pouco de escala, mas bem fácil de fazer, beleza? Lembrando que na descrição do vídeo a gente tem o link pro canal do Telegram, onde você tem a cifra pra você poder baixar e acompanhar o vídeo. E também não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, de mostrar esse vídeo pra pessoas que gostam de viola, de compartilhar com os familiares que tem vontade de aprender, com os amigos, beleza? Então vamos pra música! Música 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 Só o primeiro verso e o solo pra vocês entenderem, a música é sempre a mesma estrutura, repete por cinco versos diferentes, ou seja, é isso cinco vezes, beleza? Eu vou fazer agora o solo bem lento e depois vou explicar pra vocês como que ele é Música 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 Agora eu vou explicar o solo pra vocês como que ele é A gente vai começar aqui na casa 5 com o dedo 4 e vai tocar 8 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí 4 com o dedo 3, 3 com o dedo 2, 2 com o dedo 1, solto 1, agora 1, 3, 1, repete de novo, 1, 3, 1, repete de novo, 1, 3, 1, metade do solo então tá aí Agora tem uma escala descendo, começa nesse 1 que acabou 1, 0, no segundo par, 2, 3, primeiro par, 0, 2, 5 De novo essa escala, 1, no terceiro par, solto no segundo, 2, 3, primeiro par, solto, 2, 5 Aí repito esse 5, 2, 3, tudo no primeiro par, tá vendo? 5, 2, 3, agora esse 3 que eu parei aqui vai ser a primeira nota do próximo pedacinho, ó 3, 5 no segundo par, 2 no primeiro par Esse 2 que eu acabei vai ser a primeira nota das próximas 3, ó 2, 3, 5 O 3 e o 5 no segundo par O 5 vai ser a primeira nota também do próximo grupo de 3 notas 5, 2, 3 Então esse finalzinho ficou assim, ó Entendeu? É um padrão de 3 notas Assim que faz a escala Então tudo fica assim, ó, lento Um padrão de 3 notas 5, 2, 3, do É bem fácil de fazer, ele é bem repetitivo. E é um bom solo para desenvolver a habilidade com a escala. Então, mais uma vez a velocidade normal. Beleza, você acabou o solo, você vai fazer o Lá com sétima. Uma vez, o ritmo de cururu. Depois, o Ré. A música só tem esses dois acordes. O Lá com sétima, o desenho dele aparecendo. Que é o Lá normal, com esse dedinho mindinho aqui. E o Ré, que todo mundo sabe fazer. O ritmo é o cururu. O cururu, para quem não sabe, é um compasso binário, 2x4. É uma batida para baixo. Roda a mão. Tem que girar a mão assim para tocar o cururu bonito. E com essa parte da mão, você abafa. Abafou, eu pego a dedeira e puxo para cima. Para baixo, com a ponta dos dedos. E abafo de novo. Então, toda vez que eu toco para baixo, é ponta de dedo. Para cima é com a dedeira. Para baixo, rodando a mão. Abafei. Para cima, para baixo. E abafo. Rápido. Rápido. Vamos agora para o acompanhamento do primeiro verso. O primeiro verso é bem tranquilo. Assim que acaba o solo, faz uma vez no Lá com sétima. Igual eu já falei para vocês. Uma vez o ritmo no Ré. Aí entra cantando. Aí cai no Lá com sétima de novo. E faz 15 vezes o cururu no Lá com sétima. É basicamente o tempo todo, só no Lá com sétima. Aí no finalzinho, faz duas vezes no Ré e começa o solo de novo. A música é isso, cinco vezes. Eu vou fazer o final do solo e vou entrar na música para vocês entenderem. O solo finalzinho é Lá com sétima, Ré, Domingo. Agora 15 vezes aqui no Lá com sétima. Aí o Ré duas vezes. Aí começa o solo. De novo, a mesma coisa. A música é muito fácil, é uma música bem rapidinha. É um vídeo curtinho, mas dá para vocês entenderem a música. Beleza? É só isso. Se tiver alguma dúvida, vocês me mandam a mensagem. Eu creio que essa música vai ser bem tranquila para tocar. A cifra está no canal do Telegram. É só você entrar lá. O link está na descrição do vídeo para você entrar. Baixar o PDF para você estar acompanhando junto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar. E deixar a sua sugestão de música e de próximos vídeos aí no comentário do vídeo. Beleza? Valeu, um abraço. Até mais.